Música Faste a sua voz Você está preso a do Senhor A gente não quer viver nessa noite Aleluia Glória a Deus Música A porta da casa mais simples O anjo da morte não entra A estrada que corre e voa O vento de ar, o caminho é você É você É você É você Música 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 Música